Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo pra vocês, vídeo de hoje galera, trazendo Stranded Deep E hoje, basicamente conseguimos, aí no último vídeo, a gente conseguimos conquistar mais uma ilha, fizemos a fundação da nossa casa, fizemos a nossa cama, fizemos uma coisa inusitada, matamos um tubarão, ia falar crocodilo, olha que bizarro né? E a gente basicamente aqui, só pegar aqui e pôr pra cozinhar a barbatana dele, tá ligado? Vamos cozinhar a barbatana dele, tá? Vamos deixar cozinhando, não cozinha por muito tempo aí, senão vai queimar a barbatana do camarada E galera, como eu tava falando com vocês, a gente, basicamente esse jogo aqui, eu tô gostando demais galera, eu tô gostando muito desse jogo Alguém mandou você beber água, meu querido? Eu tô querendo fazer o Clue de X, Clue de Hammer, Clue de Boom e o Caramba 4, não, não quero Clue de X, não quero Clue de Ninguém E eu tô gostando de jogar muito esse jogo galera, tá muito foda, vamos ver como é que tá a saúde aqui do nosso parceiro Tom Hanks galera, perdido na ilha, atrás do nosso, opa, ah tá, um stick O nosso parceiro Wilson, a gente não acha o Wilson de jeito nenhum, vamos beber toda essa água aqui, vamos deixar o bagulho vazio aqui, tá ligado? Vamos ver, joga, joga, opa, aí ó, galera, basicamente, uma das coisas complicadas que tá acontecendo nesse jogo é o seguinte O jogo, ele é muito bom, muito gostoso de tá jogando, mas espero que tenha alguns objetivos, entendeu? Porque basicamente o jogo começa a virar um loop depois de certas horas de gameplay Como assim, Neto? É o seguinte, você começa, tipo, visita uma ilha, vai, coleta recursos, faz sua casa, pega outra ilha, recolhe recursos, pega outra coisa e assim vai indo O que que acontece? Chega uma hora que fica amassante, fica sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa Quando você for ver, o jogo virou um loop, porque ele vai fazendo aquele círculo, então basicamente, é, o jogo em si é bom É, eu tô gostando porque eu gosto de jogo do estilo de sobrevivência Ó, tá, ficou pronto o nosso jacaré lá, faz até um barulhinho de forno micro-ondas Pim, ai meu Deus do céu, vamos pegar lá, senão vai, 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 deixa eu tirar daqui Eu não vou querer comer esse negócio agora aqui, porque eu já comi bastante coco Mano, nunca vi um cara comer coco igual esse camarada, velho Pô, mano, ô, fica na fogueira, tio, fica aí pra nós, pra nós, nós vai fazer um churrasquinho bem gotoso Aí, fica aí, fica aí, fica aí, ficou, ficou já é, tá cozinhando, velho Galera, quem que eu queria encontrar nessa ilha? O Wilson, não encontro, galera, não encontro nessa ilha A gente vai ter que ir pra outra ilha, é, conseguir mais recursos, conseguir, ó, pedra tem bastante Vou pegar essas pedras aqui, que isso aqui vai ser essencial pra gente tá finalizando algumas coisas Pega a pedra, pega a pedra, pegamos a pedra Galera, eu aprendi a fazer uma coisa que eu acho que vocês já sabiam Fazer faca e fazer também, como é que fala, o... a lança Eu não tava sabendo fazer, confesso a vocês que tava meio complicado, galera, eu não sabia fazer mesmo Temos bastante pedra, galera, eu acho que vou fazer um esqueminha aqui que eu aprendi também Com os kits de sobrevivência do tio metralha Vamos pegar aqui a pedra, cadê a pedra? Eu quero a pedra, eu quero a pedra, pega a pedra Pega a pedra, metralha, isso, coloca a pedra aqui Vamos pegar mais outra pedra Pega a pedra, coloca a pedra aí Tem mais uma pedra? Pega Não, não quero essa aqui não, eu quero a pedra, isso, pega a pedra, erga a pedra São uma, duas, três, quatro, cinco, cinco pedras Tem mais alguma? Não Vamos pegar mais uma pedra aqui Tem uma pedra escondida aqui, ó Rock, seis pedras Temos seis pedras Opa, campfire Vamos clicar aqui em cima do campfire e fazer fire Ó, demos upgrade aqui Beleza? Já foi feito o upgrade Agora a gente precisa de mais um upgrade A gente vai precisar de alguns sticks Vamos pegar aqui Um, dois Por que que tá fazendo barulho do tubarão sendo que o tubarão tá ali, mano? Cê é louco, velho? Onde é que cê tá nadando, tio? O cara é maluco Opa, tem mais um stick aqui Eu acho que três é o suficiente E mais uma corda A gente tá dando um upgrade aqui, galera Opa, ficou pronto Ó a nossa carne de jacaré De jacaré não, de... De... Tira o bagulho ali, aquela carne ali, galera Tá pronta Então vamos lá Vamos soltar As nossas sticks aqui Vamos pegar a cordinha Opa, pega a cordinha Joga aqui Fire Spit Pronto, galera Aí, ó Coisa linda, galera Mais um upgrade aí Agora a gente precisa de madeira Pra tá Conseguindo colocar ali Vamos coletar madeira, galera Vamos coletar madeira Que aqui é o essencial E a base única De um acampamento forte Fazer uma lança, né, galera Tamo aqui Quatro stick Deixa eu ver aqui Vou pegar isso aqui Vamos quebrar a pedra Pronto, quebrei a pedra Ah, agora deixa eu pegar os sticks Os sticks não O negócio aqui Pronto, agora clica aqui Ah, beleza Fizemos a lança Deixa eu soltar mais um aqui Também é uma faca, galera A gente faz de tudo A gente é mó fazedor de bagulho Tá ligado Ah, não guarda Porque tá cheio o inventário, né Como é que eu vou guardar alguma coisa Vamos Vamos dropar aqui algumas coisas Perto da nossa cama Pronto Oh, meu Deus do céu Pega Vai Eu tava apertando o botão errado Não é pra dormir, tio Aê Pronto Oh, metralha Coisa linda, hein Só tô errando o botão, galera Agora eu venho aqui Coloco, ó Campfire Ah lá Prendeu Coisa linda Ficou cozinhando Muito lindo isso aí, né, galera E agora, galera Eu vou ensinar vocês Fazer uma jangada Tá ligado A hora que chegar na jangada ali Eu volto e mostro pra vocês Qual é que é Galera Agora é o seguinte Eu consegui tudo que eu precisava aqui A madeira As cordas, no caso, né Você vai apertar com a marreta, né No caso, vai ter que ter a marreta Você vai colocar em foundation, galera Isso mesmo É fundação Fundação da casa, que é o básico Só que se você fizer aqui Colocar em qualquer altura Aqui, por exemplo Se eu colocar nessa altura aqui, ó Ela ficou azulzinha Pronto Eu posso estar colocando Só que como eu vou fazer uma jangada, galera Eu vou colocar a jangada aqui pra vocês verem O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui na água Colocar ela Flutuou Já era, galera Flutuou Tá de boa Aí eu vou puxar ela aqui na mão Pra gente ver E qual é que é Vamos ver qual é que é o bagulho aqui Então, galera É o seguinte Já coloquei aqui, ó Como vocês viram Eu coloquei pra boiar aqui o bagulho E é complicado Porque teve uma vez que eu fiz a jangada E ela sumiu Não sei se é bug do jogo O que pode ser Mas ela funciona normalmente Se você tiver aqui O remo Você vai conseguir remar ela de boa Só que ela tem uma durabilidade Como eu falei Que é esse bug Então, galera O que a gente fez hoje? Fizemos a faca Fizemos a lança Fizemos aqui a nossa fogueira invocada E fizemos também a cama Na cama eu fiz no outro vídeo Então, galera Basicamente é isso Eu não queria estar tomando tanto tempo de vocês Mas isso aí foi mais um vídeo Pra mim Tá explicando alguns craft básicos Cadê o relógio? Aparece relógio? Ah, estamos de boa aqui ainda E, galera Olha só Quanta comida a gente tem Conseguimos aqui Carne de tubarão aqui Conseguimos algumas coisas E ainda Agora Com essa lança aqui Que é uma delícia, galera Olha só Vai vendo o poder dessa lança O poder da lança Do Do Wilson Do Wilson não, né? Do Tom Hanks Cadê? Cadê um caranguejinho Pra mim pôr Pra cozinhar lá Oh, não é pra subir aí não, tio Desce, desce, desce O que eu achei bacana foi isso Subir em cima Das árvores Que eu acho que é muito interessante Isso aí, galera Porque no The Forest Não tinha Esse daqui tem Dá pra subir Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos pegar aqui Cadê? Ó Mais um apertão ali Ó Beleza Agora dá pra gente Cozinhar caranguejo Não vai mais morrer de fome Tamo na boa aqui, cara Ó Basicamente Morrer de fome Nesse jogo Tá impossível agora Vamos ver aqui Vamos lá Agora vamos pôr pra cozinhar Lá naquela fogueirinha Invocado Pula, pula Aê Agora pegamos aqui Os caranguejos Campfire Não, campfire Só dá pra cozinhar Um de uma vez Mas tá lá Tá cozinhando Tá de boa Então, galera Se você gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe sua avaliação E não se esqueça De dizer Porque normalmente A gente põe o vídeo aí O pessoal dá O deslikezinho maroto E não fala o porquê Que não gostou Com certeza é hater Mas muito obrigado Pela sua visualização Dando like ou deslike Valeu pela visualização Tamo junto Um abraço E fui Tchau 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 Tchau